Música Bom dia Igreja! Feliz sábado a todos! Vamos começar agora os nossos anúncios de hoje com o nosso Jardim de Notícias O Departamento do Ministério Pessoal avisa a Igreja que acontecerá uma grande vigília aqui Será no dia 4 de setembro, então preparem-se e nos próximos anúncios daremos mais informações No dia 31 de outubro, o Estádio de Pituaçu será o palco da celebração de 110 anos da Igreja Adventista na Bahia No dia 29 de agosto, haverá uma grande celebração espiritual de pequenos grupos aqui na nossa Igreja Acontecerá às 15 horas Será uma festa de celebração pela multiplicação de pequenos grupos ao longo do ano Então, não deixe de participar dessa grande festa Ainda que você não faça parte de um pequeno grupo, compareça Você é adulto? Criança? Jovem? Tem a lição da Escola Sabatina? Estuda diariamente? Vou falar para vocês do Projeto Maná É um projeto que incentiva a Igreja a adquirir a lição da Escola Sabatina e estudá-la diariamente Se você ainda não tem a sua lição, adquira o mais rápido possível E se você já tem a sua lição, não esqueça de estudar Atenção, coristas da nossa Igreja, de todas as idades Hoje, acontecerá o ensaio do Coral Tim às 15 horas Não faltem, pois é o penúltimo ensaio para a programação dos Dias dos Pais E amanhã, haverá ensaio para o Coral Schubert Então, coristas, não deixem de comparecer às 17 horas E você que está aguardando a Semana de Oração Jovem aqui da nossa Igreja Fique ligado, ela acontecerá dos dias 15 a 22 de agosto Participe e seja também a mensagem Este ano, acontecerá novamente o tradicional Festival de Tortas realizado pelo Departamento de Adolescentes Se você já participou, não pode ficar de fora dessa E quem estiver interessado em fazer doação de tortas procure os adolescentes Rafael Marcos, Júlia Matos ou Raquel O projeto da Bíblia Manuscrita está a todo vapor Hoje, terminamos o Novo Testamento e já iniciamos o Velho Isso, graças à Igreja que aceitou o desafio e está junto escrevendo a Bíblia Se continuarmos nesse ritmo, terminaremos de escrever toda a Bíblia em muito menos tempo do que imaginávamos Mas para que isso aconteça, é necessário que todo aquele que se comprometeu entregue seu capítulo regularmente e chame também seus amigos e parentes para que juntos possamos participar e escrever toda a Bíblia juntos Você, está participando do projeto realizado por Sua Palavra? Ainda não? Então se ligue! O capítulo de hoje é Gênesis 21 Participe e renove a cada dia a sua comunhão com Deus Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa igreja? Não deixe de nos seguir nas redes sociais no Facebook, no Twitter e também no Instagram E se você quiser rever este vídeo e também os outros Basta ir lá no YouTube e rever todos os nossos vídeos e ficar por dentro de tudo E você que quer ser anúncio divulgado aqui nos nossos vídeos e também nas nossas redes sociais Não deixe de nos enviar para o nosso e-mail até a quarta-feira E este foi mais um Jardim de Notícias Tenham todos um bom sábado E esperamos vocês na próxima edição Significa Paz de Espírito Hoje eu faço 32 anos porque eu sou a igreja Para mim, a igreja é o lugar que eu aprendo mais de Jesus Eu faço 32 anos hoje, eu sou a igreja E eu faço 32 anos hoje, eu sou a igreja